Música 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 Tivar com o Neném, volta a quadra também, já vem o time do Corinthians Com velocidade, com gol, com gol, com gol Goooooool É do Corinthians GOOOOOOOL Pra você conferir no replay, cobrança de esquenteio Olha que movimentação perfeita do Atisson Nesse caso, o Mancini tinha roubado a bola do Gessé E o Gessé foi obrigado a fazer a falta E olha o cruzamento GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Santo André Muito bem treinado pelo Minas do Daniel Lobato Bola dentro da área, Jonas GOOOOOOOL O time do Atlântico vai mantendo a posse E restando 12 segundos no relógio O Sul antecipa bem, vai levando o pé esquerdo GOOOOOOOL 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 Do Santo André GOOOOOOOL GOOOOOOOL